Bom mesmo é começar o ano com bem-estar e muito conforto. Então, aproveite as promoções do Saldão de Verão da Ortobom e comece o ano com colchão novo. Olha esse colchão master Nanolastic com 40% de desconto. Com estrutura de molas Nanolastic super resistentes que vão deixar o seu sono muito mais confortável. E ainda dá pra parcelar em 12 vezes sem juros. Imperdível! Compre agora nas lojas, no site e no app Ortobom. Compre agora nas lojas do Saldão de Verão.